E aí pessoal, beleza? Aqui é o professor Arnaldo, auditor em TI. Na aula passada a gente falou um pouco sobre arquitetura orientada a serviços e hoje nós veremos o Web Service, falando aí sobre SOAP, o DDI, REST, entre outras tecnologias relacionadas. Mas antes de ir para a aula, lhes convido a fazer parte do nosso grupo no Telegram para você ter acesso em primeira mão aos conteúdos produzidos pelo nosso canal, entre outros materiais de estudo. E também fazer parte do nosso programa de membros para que você tenha aí algumas vantagens exclusivas, como por exemplo, um grupo exclusivo para membros aberto para conversas e acesso a todos os PDFs de todas as aulas na íntegra. Então, vamos para a aula. E aí pessoal, beleza? Na aula de hoje a gente vai falar sobre Web Services. Então, vamos nessa. Em que consiste o Web Service? Aqui, segundo a W3C, a gente tem tal conceituação. É um sistema de software projetado para fornecer interoperabilidade entre máquinas em uma determinada rede. E aí nós temos aqui uma imagem que retrata elementos que compõem essa estrutura que vão na linha daquilo que a gente estudou na aula passada acerca da arquitetura orientada a serviços. Então, a gente aprendeu que Web Service é uma das formas de se implementar uma arquitetura orientada a serviços, mas não a única. É a mais comum. Se você não assistiu a aula passada, eu recomendo fortemente que você assista lá a nossa aula sobre SOA. Ok? Então, o grande foco do Web Service é permitir essa interoperabilidade, essa comunicação entre sistemas distintos, feitos por vezes em linguagens completamente diferentes, mas que eles precisam ali intercambiar alguma informação de interesse para algum negócio específico. E aí nós temos esses papéis definidos, resgatando o que a gente viu na última aula. Nós temos o provedor do serviço, que é quem oferece um serviço, algum conteúdo, alguma informação. E nós temos também o consumidor do serviço, quem tem interesse nesses dados. E nós temos o registro de serviços, que é onde os serviços em geral são publicados, para que eles possam ser encontrados. Ok? Mas quem continua fornecendo o serviço é o provedor diretamente. Eu vou no registro de serviços apenas para obter o contrato formal do serviço, obter uma descrição do serviço, o que ele é, o que ele faz e onde eu consigo localizá-lo. E aí o cliente, o consumidor do serviço, ele vai fazer o acesso diretamente com o provedor do serviço depois que ele tem essas informações e ele está de acordo com o contrato. Legal? Só que aí quando a gente viu isso, esses papéis lá na aula de SOA, mas quando a gente vem para o web service, aí nós temos as tecnologias que são utilizadas para implementar isso de fato. Beleza? E aí entram algumas, essas tecnologias, essas linguagens que eu vou falar aqui agora, elas caem com uma certa frequência em concurso. É importante a gente conhecê-las e saber para que serve cada uma. Então nós temos o WSDL, que é o Web Service Description Language, que é usado para descrever o serviço, beleza? E é importante frisar que essas tecnologias, elas são baseadas, são escritas em XML. Então são mensagens XML, mas elas carregam características que indicam que elas, que é, por exemplo, uma mensagem SOAP. Mas falando aqui do Web Service Description Language, WSDL, ele é utilizado para descrever o serviço. Então o provedor do serviço, ele, através do WSDL, vai descrever o serviço que ele oferece. Ah, eu consigo oferecer os dados acerca, imagina os dados do IBGE, né? Então acerca de um estado, informações específicas acerca de um estado ou de municípios. Então poderia ser um serviço e aí ele pode descrever esse serviço através de um WSDL. E aí esse serviço vai ser publicado lá no registro de serviço. E aí o registro de serviços, ele utiliza outra tecnologia, que é o UDDI. A gente vai falar mais especificamente sobre isso. Então lá no registro de serviço a gente tem o UDDI, que é para descrição e para descobertas de serviço. Ok? Então para descrever o serviço, criar um serviço, WSDL. Lá no registro de serviço, só para fazer a listagem, a publicidade desse serviço e a descoberta também, a gente tem o UDDI. E para troca de mensagens entre o consumidor e o provedor de serviço, a gente tem um SOAP. E aí nós vamos ver cada uma dessas tecnologias de forma mais aprofundada a seguir. Falando aqui sobre os papéis, a gente tem o provedor de serviço, o consumidor e o registro de serviço. Olha lá, o provedor de serviço, ele descreve e publica um serviço no registro de serviço. E essas informações são representadas em XML, escrito na WSDL, Web Service Description Language. Ou seja, as informações do serviço são apresentadas nessa linguagem WSDL, que é um documento XML. O consumidor de serviço é aquele que tem interesse em algum serviço, descobre, obtém a descrição lá no registro e aí ele faz o contato direto com o provedor para usar aquele serviço. Nós temos o registro de serviço, que mantém o diretório com informações sobre o serviço, armazenados no padrão UDDI. SOAP, vamos falar sobre SOAP, é um tema recorrente aí em concursos, quando esse assunto está previsto no edital do concurso. Então vamos lá. É um protocolo para troca de informações estruturadas em uma plataforma descentralizada e distribuída, utilizando tecnologias baseadas em XML. Então o SOAP é o que vai permitir a comunicação entre esses sistemas distintos ou descentralizados, distribuídos. E ele tem algumas vantagens por ser baseado em XML e aí a gente, pensando um pouco sobre o XML em si, ele tem algumas características que permitem essa interoperabilidade, que é justamente ser uma linguagem comum, uma forma de troca, de armazenamento e troca de dados e informações num padrão, num padrão comum. Então não importa se do lado de cá o consumidor de serviço está na linguagem Java e o provedor está na linguagem Python, mas ambos podem se comunicar através do XML, porque é uma linguagem padrão comum, independente de plataforma, assim como o JSON, lá na arquitetura REST. Então o SOAP ele independe de qualquer modelo de programação ou implementação específica, permitindo inclusive encapsular RPCs, que são as Remote Procedures Calls, chamadas de procedimentos remotos. E o que é o RPC? É uma tecnologia que permite a comunicação entre processos, de modo que um programa consiga fazer chamadas de procedimentos remotos em outros espaços de endereçamento, muitas vezes em outros computadores, interligados por rede, por exemplo. O SOAP desconsidera hardware e plataforma e permite a comunicação entre web e service. A mensagem SOAP possui alguns elementos básicos e eu vou mostrar para vocês aqui através de um arquivo real, mas conceitualmente a gente tem esses elementos aqui. O envelope, que é o elemento raiz que contém todos os demais. Lembra que lá no XML a gente tem os elementos, né? A gente poderia comparar, tem uma certa semelhança com algumas características do HTML, então você tem os elementos, as tags aninhadas, não é isso? Com abertura e fechamento. E aí no XML a gente tem o elemento raiz, que é o envelope, com abertura e com fechamento. E aí os demais elementos, eles estão dentro do envelope. O envelope é obrigatório, é importante saber isso. O cabeçalho que traz informações de controle e processamento, informações essas que vão ser utilizadas por quem recebeu a mensagem, por exemplo, para saber o que vai fazer com aquela mensagem. O cabeçalho, por sua vez, é opcional, não é obrigatório. O corpo da mensagem, o buddy, a gente vai encontrar isso aqui em inglês, tá pessoal? Então a gente tem o envelope, o header e o buddy. No buddy a gente vai ter informações de chamada e de resposta. E é obrigatório. O envelope identifica uma mensagem XML como sendo SOAP. Como é que eu vou saber que uma mensagem XML é do tipo SOAP? Lá no envelope. No envelope eu vou ter lá os namespaces que vão indicar para mim qual é o tipo daquela mensagem. E aí eu vou ter certeza de que é uma mensagem SOAP. Aqui eu tenho um panorama geral de uma mensagem SOAP. Então eu tenho aqui o envelope envolvendo tudo, como eu falei. O header com as informações de controle e o buddy com as mensagens em si. Bem, nós temos aqui um retrato de uma mensagem SOAP. Como vocês podem ver, é um arquivo XML que possui aqui o elemento raiz, o envelope. Estão vendo aí? A abertura lá no topo e lá embaixo o fechamento. Aqui o namespace indicando o caminho para a sintaxe do envelope. Aí nós temos aqui o header, abertura e fechamento, com informações de controle, referência, data e tempo. Nós temos o corpo, que é o buddy, como eu falei para vocês. Isso aqui não é uma aula de XML, né? A gente pode fazer depois uma aula de XML. Mas, basicamente, a gente precisa só reconhecer os elementos aqui nessa mensagem, nesse arquivo. Então nós temos o buddy aqui com o itinerário. informações aqui do departure, que traz aqui a mensagem de envio e o retorno com algumas subinformações. Então, a gente consegue aqui visualizar alguns dos elementos falados anteriormente. E aí, vamos entender um pouco mais sobre os elementos que estão ali no header de uma mensagem solta. A gente tem mensagens de erro, de status e de autenticação. Por exemplo, nós podemos encontrar na mensagem solta, no header de uma mensagem solta, o atributo must understand, ou seja, deve entender, que indica se o destinatário deve ou não processar o cabeçalho. Se tiver lá o valor 0, significa que não. Se tiver 1, significa que sim. Então, o must understand é um atributo que indica se o destinatário deve ou não processar o cabeçalho para tomar as decisões. O atributo actor, por sua vez, endereça o cabeçalho para um nó específico. Então, é quando você quer direcionar a mensagem para um nó na rede, no destinatário específico. Então, são alguns atributos que você pode encontrar em uma mensagem solta. Na mensagem solta, a gente pode encontrar também elementos de erros ou ligados a falhas. E aí, divergem um pouco quanto a versão do solta. E é importante a gente conhecer aqui um pouco do histórico, porque a gente nunca sabe qual vai ser a versão cobrada na prova. Às vezes, eles especificam, às vezes, não. Então, aqui no caso do solta, é comum não especificar. Então, no solta 1.1, o elemento fault, isso aqui é um elemento que pode ter em uma mensagem solta, trazendo informações acerca da falha ou de um erro. Contém os seguintes elementos. A gente tem o fault code, fault string, fault actor e detail. O código da falha indica a falha. O fault string, ele traz uma informação acerca daquela falha. Então, no código, você vai ter a numeração. A numeração, a gente sabe que, a não ser que o cara trabalhe com aquilo constantemente, não é facilmente reconhecível por um ser humano. E mais assim, é algo mais focado para a máquina. Aí, a string, fault string, ela vai trazer uma descrição daquela falha. Então, aí é mais compreensível, mais pensando no humano. E o fault actor é quem causou a falha. Onde, qual foi o ponto onde ocorreu essa falha. E aí, se você quiser obter mais informações acerca da falha, você tem o elemento detail. Legal? Então, é interessante conhecer esses elementos, porque eu já vi cair em prova de concurso também. No entanto, na versão 1.2 do Solpe, esses elementos de falha, eles mudaram. Então, são elementos que têm basicamente a mesma finalidade, mas com um nome distinto. E aí? Se você conhecia numa versão, pode ser que você não conheça em outro. Então, no Solpe 1.2, o fault code virou só o code, ou seja, código. É o código da falha, pensado aí para o software, tá vendo? Pela máquina. Para a máquina, né? E o reason. O reason é o fault string, é a explicação da falha, numa linguagem natural, numa linguagem humana. Beleza? Então, você pode fazer um paralelo aí, uma comparação entre as duas. Ó, fault string virou reason. O node. Node é nó em inglês, né? Traz a URI do nosso OP que gerou a falha, ou seja, seria o fault actor, né? O role. Role é papel. É a regra na qual o nó estava operando, né? Pode ser papel ou regra. É a regra na qual o nó estava operando. Detail, assim como no outro, traz mais informações, informações complementares acerca da falha. Quanto aos códigos de falhas de mensagem SOAP, a gente tem algumas opções. O version is met, ou seja, indicando que o namespace é inválido para o envelope. E aí, lembrando que o namespace, ele vai ter ali uma URI apontando para um endereço real, e é um mecanismo que permite a gente resolver questões de conflitos de nomes. Então, por vezes, no XML você pode ter nomes, repetir nomes, e isso pode gerar um conflito. Então, o namespace vai permitir essa resolução de conflitos. O must understand, que quando ele é definido como um, com valor um, indica que ele não foi entendido, não foi compreendido pelo seu receptor, o receptor da mensagem. E aí nós temos erros do tipo client e server. Client, ou seja, a mensagem foi mal formada ou incorreta. É um erro que aconteceu no cliente, na origem da mensagem. E os servers são erros relacionados ao servidor, a quem o destinatário da mensagem. Aqui a gente tem uma mensagem de falha, está vendo aqui, sop fault, o namespace, aqui, xmlns namespace, apontando para essa URI. E aí a gente pode ir aqui, no fault code, ou seja, no código de falha, qual que é o código? Aqui, do tipo server. Foi algum erro que aconteceu no servidor. A string descrevendo essa falha, aqui, get the new value, pegou um valor nulo do nome da pessoa. Ok? Obteve um valor nulo, a partir do nome da pessoa. Então a descrição. E detalhes, trazendo mais informações acerca do erro. aqui, indicando inclusive o ID passado. Beleza? Então, este é um exemplo de mensagem sop, aqui de falha especificamente. Para a descrição do serviço, nós temos o Web Service Description Language, que é o WSDL. Então, decora o nome. Pelo nome, você já consegue resolver muitas questões. só sabendo o que significa a sigla, porque o nome já diz o que essa tecnologia faz, né? Aqui é uma linguagem baseada em XML também, utilizada para descrever o Web Service, né? Web Service Description, ou seja, descrição de Web Service. Especifica como acessar o serviço e quais operações estão disponíveis. Define uma interface que é implementada por um fornecedor. No WSDL, a gente vai ter a descrição do serviço como um todo. O que é o serviço? Quais são as operações permitidas? O que você consegue realizar com aquele serviço? Você consegue fazer uma busca geral? Consegue fazer uma busca por um objeto apenas? Então, são as operações possíveis e a gente vai ter isso descrito através do WSDL, incluindo como que esse serviço estará acessível para o consumidor. O WSDL, por sua vez, também possui alguns elementos básicos lá no seu XML. Então, vamos entender aí quais são eles. A gente tem esses que estão colocados aí em amarelo, tá? O interface, message types. Vamos falar sobre cada um. O interface traz ali as funções públicas, né? Ou seja, quais são as operações, o que é possível realizar nesse serviço. Ok? A mensagem são os parâmetros de entrada e saída. Os tipos, os types, tá? Os types são para descrever tipos complexos. Para strings, por exemplo, você não precisa de types. Existem algumas informações que elas são... que elas não são simplesmente string ou número. Então, é o que a gente chama de tipos complexos. Aí, nesses casos, você precisa do elemento types especificado. O port type, ou seja, o tipo da porta, que são as assinaturas de operações disponíveis. Beleza? só a assinatura, o que dá para fazer nesse serviço. O binding, que são informações acerca do protocolo de transporte e de codificação utilizado também, qual é o padrão de codificação aceito nesse serviço. Então, para fazer o binding, o vínculo, a gente tem que acertar as tecnologias utilizadas. Como que a gente vai falar? Qual que é a linguagem? Qual que é o protocolo? Qual o padrão que a gente vai seguir? Isso vai estar definido no binding. E o service, que é o endereço e a porta para a localização do serviço específico. Então, onde que eu vou localizar o serviço? Lembre que o provedor de serviço, ele vai descrever o serviço através do WSTL e ele vai publicar isso lá no registro de serviços. lá no DDI. Ok? E só que quando o consumidor localizar esse serviço, ele tem que saber onde que ele tem que ir para, de fato, ter acesso ao serviço. E aí, isso vai estar especificado no service. Aqui eu tenho uma mensagem WSTL com algumas informações. Aqui, o elemento message, mensagem de requisição, mensagem de resposta, o tipo da porta contendo aqui uma operação disponível. E aí você tem a entrada e a saída dessa operação. Isso tudo dentro aqui do elemento types. E se você quiser obter mais informações acerca do WSTL, tem aqui o link da fonte. Como eu falei, o serviço, ele vai estar publicado lá no registro de serviços, que é implementado através do UDTI, que é Universal Description, Discovery and Integration. Ou seja, ele serve para descrever, descobrir e integrar o WebService. Também escrito em XML. É um serviço de diretórios para armazenamento da descrição do serviço. Legal? E aí ele tem uma estrutura que permite organizar esse serviço e a gente vai entender um pouco mais sobre essa organização. Mas quando a gente falar de registro de serviços, você tem que lembrar de UDTI. E novamente, o nome pode te ajudar a resolver algumas questões. Então, é para descrição, descoberta e integração de WebService. Tenha isso em mente. Permite a descoberta de novo serviço e os metadados ali relacionados para a utilização desse serviço. Quanto à organização dos serviços lá no registro, o UDTI ele traz a organização em páginas. E aí nós temos páginas brancas, amarelas e verdes. As brancas traz informações relativas a quem oferece o serviço, ao negócio, à instituição. Então, é o nome, endereço, telefone. Lembra disso? Páginas brancas e informações acerca do provedor do serviço da empresa. Páginas amarelas a gente tem os serviços organizados em categorias. Então, páginas brancas, informações do fornecedor. Páginas amarelas, categorias que organizam os serviços. E as páginas verdes trazem informações técnicas acerca dos serviços publicados. dados, ok? Então, são basicamente esses três tipos de páginas que a gente encontra no DDI. Brancas, amarelas e verdes. As brancas, informações do fornecedor, amarelas, as categorias, e as verdes são as informações técnicas de utilização do serviço. Legal, nós vimos uma forma de implementar o web service que é utilizando o SOAP, o WSDL para descrever o serviço, o DDI para publicar, para armazenar o registro do serviço e lembrando que o SOAP é para comunicação, para troca de mensagens, mensagens simples. Mas, outra forma de implementar um web service é através do REST que é cada vez mais comum. Hoje, a gente vê mais implementações de web service via REST e APIs RESTful. Então, o que é o REST? Traduzindo, é transferência de estado representacional. Então, é importante a gente frisar que o REST traz ali restrições de quanta arquitetura, organização desses serviços, que permite também essa interoperabilidade. Lembrando que a gente está aqui falando de tecnologias para a implementação do web service. O web service tem um foco de proporcionar a interoperabilidade entre sistemas distintos. Então, o REST, ele não é uma linguagem, ele é uma restrição de arquitetura, de organização disso tudo. então, o REST, ele permite essa transferência de um estado contendo informações acerca de um objeto ou de um serviço. Então, transfere uma representação do estado do recurso ao solicitante. e essa transferência ela vai ocorrer por meio do protocolo HTTP e só que ele vai carregar as informações em um formato que a gente conhece. Aí a gente tem o JSON, que é um muito utilizado atualmente, mas você tem outros formatos também, como HTML, XLT, Python, PHP ou ainda texto puro. É importante saber isso para a prova. Então, os formatos possíveis suportados pelo REST, a gente tem esses como o JSON, HTML, XLT, Python, PHP ou ainda texto puro. Mas a transferência da mensagem em si ela vai ocorrer, desse dado em si, ela vai ocorrer através do protocolo HTTP. através dos métodos básicos do protocolo. Então, o REST é uma abordagem para a implementação de Web Service. Substitui essa tecnologia SOAP e WSDL, lembra que a gente acabou de falar? Então, você tem uma das formas de implementar um Web Service que é SOAP, o SDL e o DDI. Mas, você pode substituir essas tecnologias e utilizar apenas o REST. Por quê? Porque é mais simples, tem baixo overhead de comunicação, ou seja, não tem, lembra que a gente falou do header da mensagem SOAP? Então, quando a gente fala de overhead, ou seja, são mais metadados, mais informações que precisam ser processadas que, claro, isso consome mais recursos. Então, com o REST, não, você tem um baixo overhead e você consegue fazer um controle transacional e como que é feito o acesso no REST aos recursos? Através de URIs, ou seja, são aquelas, aqueles endereços indicando qual o recurso que você quer acessar. Aqui, por exemplo, a gente está falando, a gente presume, ele está tentando buscar um serviço em um web service que é esse aqui, um livro específico. Então, possivelmente, aqui de um conjunto de livros que ele pode obter, ele está tentando obter aqui, esse aqui, possivelmente, é o identificador do livro que ele quer. Então, eu quero um livro com o identificador 10. é uma possibilidade de interpretação. Então, lá no web service ele vai conseguir as informações acerca desse livro que podem retornar em um formato JSON contendo toda a descrição acerca desse livro que pode, para ser exibido, por exemplo, em uma biblioteca virtual. E como que é feita essa requisição de recursos ou de serviços em uma arquitetura REST? como eu falei, através dos métodos HTTP. Então, a gente tem aquelas operações do que a gente conhece como CRUD, né? A gente consegue, através do REST, criar recursos, ou seja, você pode usar o FFS para persistir informações, que aí é o Create, e para isso, a gente usa o método HTTP POST. Legal? O POST é para você gravar informações. E aí, lembrando que quando você manda informações via POST, as informações elas vão no corpo da mensagem para o destinatário. O RETRIVE, que é para recuperar a informação, então, uma mensagem do tipo essa aqui, em que ele está querendo obter informações acerca de um livro específico, ele vai usar uma mensagem aqui utilizando o método GET do HTTP, porque ele quer obter uma informação, uma informação acerca de um objeto ou uma lista de objetos. Então, nesses casos, a gente usa o método GET para recuperar, para obter o recurso. Caso ele queira atualizar um recurso, então, já tem um recurso lá no Web Service, mas eu preciso simplesmente atualizar uma informação, um e-mail, um telefone, aí a gente utiliza o HTTP PUT, ok? O PUT. E o DELETE, que é para deletar, para excluir um registro específico, um objeto específico. Nesse contexto, a gente tem uma outra, uma sopa de letrinhas, né? você pode fazer uma descrição, uma lista com essas siglas. Ó, o WADL, que é o Web Application Discovery Language, ou seja, Linguagem de Descoberta de Aplicação Web. E para que ele serve? Aqui fala, que o WADL está para o REST, como o WSDL está para o SOAP. então vamos lembrar. Para que serve o WSDL? Para descrever um serviço. Ok? Então usando o SOAP a gente tem o WSDL para descrever o serviço e o SOAP para comunicação, para troca de mensagem. Ok. Quando a gente vai para o REST, a gente não tem o SOAP, não tem o WSDL, nem o o DDI. Nesse caso, aí a gente, no lugar do WSDL, a gente vai ter o WADL, que é para descrição do, do, aqui ó, da aplicação Web. Legal? Então, Linguagem para descrição da aplicação Web, que é o WADL, vai nos permitir descrever uma aplicação Web em uma arquitetura REST. aqui eu tenho um exemplo, o cliente fazendo uma, ele pode aqui, enviar métodos HTTP, do tipo getPost.delete, por exemplo, lá na, eu posso ter uma API REST implementada que vai atender essa requisição, pode fazer a consulta aqui, a um banco de dados, normalmente o VAI, as informações estão no banco, então, um get, para obter uma lista de objetos, então ele vai lá no banco, obtém essa lista e retorna isso para o cliente em formato JSON ou XML, por exemplo. Hoje o mais comum é o JSON, por quê? Porque é uma linguagem compreensível tanto por humanos quanto pela máquina, pelo software, então é de fácil interpretação, no entanto, a gente tem outros formatos também possíveis para a resposta em uma arquitetura REST como a gente viu anteriormente. Uma outra linguagem nesse contexto é a WSL que é a Linguagem de Inspeção de Serviços Web. O WSL ele vai permitir o acesso direto ao provedor de serviço. Na arquitetura padrão, como a gente estudou, o consumidor de serviço ele vai obter informações acerca dos serviços onde? No registro de serviços. Então, formula um triângulo, né, que uma ponta você tem o provedor de serviço, o consumidor e o registro de serviços. No cenário padrão, o consumidor ele vai descobrir os serviços disponíveis lá no registro. No entanto, através do WSL, você vai permitir que o consumidor acesse diretamente o provedor de serviço e ele obtém informações acerca dos serviços disponíveis no próprio provedor. Então, o WSL traz essa possibilidade, permite o acesso direto ao provedor de serviço e ele vai facilitar a descoberta de serviços que não estão listados em um registro o DDI. Então, esse é um cenário que pode ocorrer e o... ele vai permitir o acesso direto ao provedor de serviço para obter essas informações em um contexto de uma arquitetura REST, por exemplo. Pessoal, então é isso. Essa foi a nossa aula de Web Service. Lembrando que a ideia não é te deixar experte nisso, mas te dar um panorama, uma noção geral do que que é, de quais linguagens, tecnologias que podem ser utilizadas para implementar o Web Service e, principalmente, como te dar base, fundamentação para que você consiga resolver questões de concurso. Ok? Qualquer dúvida, por favor, deixe o comentário, não fique com dúvida. A sua dúvida pode ajudar outros colegas também. Se gostou, compartilhe, se inscreva, deixe o like, faça parte do nosso grupo lá no Telegram. Considere aí ser membro para estar incentivando o nosso trabalho, a produção de conteúdo para vocês. Beleza? Então, no mais é isso. Grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima. tchau, tchau. Tchau, tchau.